E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoz novamente, tô aí com mais um vídeo aqui de Nerd ao Cubo! A caixinha desse mês é um perigo para nós todos. Na verdade eu não sei o que tem aqui dentro, mas a gente vai ver junto, beleza? Vamos lá? Temos aqui primeiramente a spoiler... Temos aqui primeiramente a spoiler ao cubo, que tem dessa vez na capa confronto, maiores confrontos entre super-heróis. Temos aqui o que sabemos sobre o novo God of War também, que tá falando um pouquinho aí sobre o jogo, que vai lançar agora em 2018, que vai ser foda pra caralho, velho. Temos alguns confrontos aqui, gente, quem que você acha que ganharia? Dumbledore, Gandalf, Yoga, Sub-Zero, Goku e Saitama. O que vocês acham que ganharia? Temos aqui também, você consegue adivinhar de onde é o cenário aqui? Mortal Kombat, Street Fighter, King of Fighters, Digimon, Super Smash Bros, Pokémon Stadium, Tekken 3, King of Fighters and Justice, Marvel vs. Capcom, Soul Calibur and Mortal Kombat. Vocês sabem qual que é aí? Deixa nos comentários aqui, beleza? E agora vamos para os spoilers dessa caixinha da Nerd ao Cubo. E como todo mundo sabe, se você não abriu ainda sua Nerd ao Cubo desse mês, cuidado, alerta spoiler! E começando pela camiseta, vamos trocá-la agora! Tchanam! Olha que bacana essa camisa, gente. É o Goku e o Haitama. Muito legal, velho. Gostei pra caralho dessa camisa, velho. Personalizada, né? Só quem tem Nerd ao Cubo, tem. Então, assine sua Nerd ao Cubo agora! E como segundo item da caixinha, eu vou apresentar pra vocês aqui nosso familiar do Broche. Quem nunca quis masterizar ser o campeão favorito, hein? E como próximo item da caixinha, temos um deck do Guardiões da Galáxia. Gente, olha que legal, gente. Sai esse baralho aqui. Olha pra você ver que legal, gente. Agora eu só tenho que arrumar alguém pra jogar, né? Alguém joga comigo, por favor. Please! E como próximo item da caixinha, temos... A Lâmina do Caos. Olha que legal, gente. Essa miniaturazinha da Lâmina do Caos do Kratos. Muito legal, velho. Acho que tá focado ainda, tá? Deve tá. E chegando no final, hein, gente? Temos uma revistinha do Desafio de Campeões, gente. Esse tipo de revista, livro, história, jogo, não sei. É muito legal, gente. O que rola nesse tipo de história aqui? Esse tipo de revistinha aqui, gente, você lê, você joga, e ela vai te guiando pelas páginas do jogo, entendeu? Então isso aqui é muito legal, velho. É muito legal mesmo esse tipo de revistinha aqui. E agora no final, gente, da nossa caixinha da Nerd ao Cubo, tem uma coisa que eu achei muito interessante. Pelo pacote. É um pacotinho, que parece que é uma coleção que eles estão mostrando agora, que é do One Piece. Eu vou mostrar pra vocês agora. Uhul! É uma coleção aí das miniaturas do Monkey. Ó, do Monkey. Do One Piece. Dessa vez veio com a miniatura do Monkey, que foi a primeira aqui. Vou mostrar pra vocês agora. Pera aí. Olha que bonitinho, gente, a miniaturizinha do Monkey. E tem vários outros também que eu vou mostrar pra vocês agora aqui, quais que são as outras que vão vir aí nessa coleção. Olha aqui, gente, tem essa galera toda aqui, ó. Também vou terminar todas delas aqui, ó. A capinha é essa aqui, todo mundo que vai ter aí e tal. Parece ser muito interessante. E vem aqui também, gente, um mini poster aqui do One Piece, que vai pra minha parede daqui a pouco. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar, se possível, deixe seu comentário aqui embaixo, beleza? Até o mês que vem com mais Nerd ao Cubo. Falou e... Fui! Até o próximo vídeo!